Música Galera ao Virrubra, manhã de sol forte aqui no CT, o Wilson Campos e o Náutico voltou a treinar, fez um treino leve na manhã desta terça-feira aqui no CT e se prepara para o treino de logo mais à tarde, também aqui no centro de treinamento logo mais você vai conferir uma entrevista exclusiva com o novo craque do time ao Virrubro, o atacante Michael Leite que veio do Palmeiras para reforçar a equipe aqui na campanha do Brasileirão na série A do campeonato você não pode perder a entrevista com o novo atacante ao Virrubro, hoje à tarde aqui no CT, o Wilson Campos confira agora as imagens do treino leve que ocorreu na manhã desta terça-feira, vamos conferir? o dia para os jogadores ao Virrubros começou um pouco mais leve, pela manhã os jogadores realizaram um treino físico e alguns chutes a gol, sem muito esforço Música Galera ao Virrubro, novamente aqui no CT, o Wilson Campos, onde logo mais a equipe do Náutico volta a treinar aqui no centro de treinamento e uma entrevista exclusiva oficialmente agora participando aqui do nosso clube nosso querido Michael Leite chegando agora aqui na equipe ao Virrubro para reforçar o nosso time que está precisando expectativa Michael, chegar no novo clube, assinou hoje de manhã, qual a sua expectativa? já está esperando estrear para o primeiro jogo aqui no Náutico? cara, a expectativa é boa, o time não está bem, mas isso aí é questão de tempo, o grupo é bom além que é bem, me receberam muito bem, estou em casa praticamente e contar o apoio da torcida aí, que a gente possa entrar nos braços dela logo e se Deus quiser estrear domingo, estrear bem com vitória e daqui para frente ser só felicidade expectativa do primeiro contato com o grupo? já conhece alguém desse grupo aqui do Náutico? já conhece a metodologia do professor Zé Teodoro? já conheço alguns já, já trabalhei com o Souto, com o Maranhão, com o Felipe, tudo lá no Santos fora o Leandro Amaro que está aí já, Palmeiras, o Thiago está chegando aí também então, e os outros também já me receberam bem, então como eu falei, estou me assistindo em casa ser recebido bem já é um bom começo e eu vim aqui porque estava disposto a esse objetivo que é tirar o nosso dessa situação e a gente avançar bem no campeonato e é aquela, vou prometer disposição, vontade e a gana de vencer está demais acho que isso aí vai contagiar todo mundo qual vai ser assim, você espera a sua marca aqui, algo que marque a sua chegada ao Estado e que diga assim, seja característica, você já está sendo, antes mesmo de ser apresentado já está sendo, já está repercutindo a sua chegada aqui pelo torcedor o torcedor está esperançoso com a sua chegada cara, eu posso falar, agradecer, carinho, respeito para todo mundo como eu falei, estou com gana de vencer, eu quero vencer é o que eu, quando a gente vim para cá, eu falei, pô, estamos em último então o pior não fica, né, então eu acho que daqui para frente é só melhorar e a gente vai subir, vai dar muito trabalho para todo mundo já já você já estreia fazendo o seu treinamento aqui junto com seus companheiros uma música que você poderia pedir para ser a sua cara aqui na equipe do Náutico? cara do céu, agora você me complicou qualquer música assim que você se identifica como que eu vou pensar numa música agora, rapaz quanto tempo você está em um rádio você me complicou agora, eu não posso pensar não? e aí, Michael, já descobriu a sua trilha musical aqui no Náutico? cara, eu pensei bem, o jeito que nós estamos acho que vou pedir a música, vamos fugir do Planta de Raiz bem com a nossa cara, vamos fugir dessa zona de rebaixamento e aí, se Deus quiser, nunca mais chegar perto dela e só colher coisa boa agora vamos fugir, quero ouvir pro outro lugar vamos fugir eu tô cansado de esperar que você me vá vamos fugir, quero ouvir pro outro lugar vamos fugir eu tô cansado de esperar qual a mensagem você pode passar pro torcedor? cara, a mensagem é o que eu falei vamos encher lá a arena vamos empurrar o time que acho que essa hora aí acho que ajudar é melhor criticar e vamos unir as forças de todo mundo aí como eu falei, tô com ganha de vencer e o elenco também tá querendo muito já vi isso na cabeça de todo mundo que esses erros aí que aconteceram aí não vai acontecer mais e vamos só subir agora assistindo a TV Náutico a TV 100% emoção valeu que você me carreguei hoje em Gaguirá 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 pra onde eu sei